Eu sou o Nuno Ribeiro, da Instinct, e vou falar sobre uma empresa americana que cria bairros flutuantes e sustentáveis. As cidades costeiras, com falta de terrenos para construir habitações, podem ter agora uma alternativa. A empresa de tecnologia americana, Oceanics, desenvolve bairros que flutuam na água e que são bastante focados na sustentabilidade. Estes bairros são energeticamente autónomos, com sistemas de reciclagem de água e painéis solares que permitem gerar energia suficiente para serem autossustentáveis. Os resíduos produzidos pelos bairros são transformados em energia, fertilizantes para a agricultura ou em materiais reciclados. Os primeiros bairros protótipos são a ser construídos na Coreia do Sul, na cidade de Busan, em parceria com as Nações Unidas. O objetivo é que esta área de 60 mil metros quadrados seja habitada por 12 mil residentes.